O Carnaval de Olinda é aqui, viu? O Carnaval de Olinda é aqui, viu? Essa ladeira, isso aqui, sai tudinho, sai tudo, não pode entrar carro aqui não. Lá embaixo eles vedam a passagem, naquela ladeira que nós passamos. Aqui já tem umas prévias já começando. Prévia? Prévia de Carnaval. Não deixa eu colar muito não, viu, no carro não, porque senão acontece aqui naquela ladeira. Lembra? Tá sempre a uma distância. Marra 1. Olha o sino tocando, 6 horas. Marra 1. Vai de ser ainda aquele carro assim. Marra 2. Marra 2. Aqui é a Prefeitura de Olinda. Marra 1. Marra 2. Marra 2. Marra 2. Marra 2. É, tem que arrumar um Pokémon, né? É, tem que arrumar um Pokémon, né? Ela pode botar dois pra tirar ela Nessa hora a imagem fica até bonita com esse curso de bicho Pode ir, pode ir, vai sim Aperta a embreagem aí pra ficar olhando A gente vai olhar Não precisa parar tudo não Olhou, olhou, bora agora Acelera e sai, pisa fundo aí Pisa fundo aí, vamos reto agora Dois, três agora Tem que ter uma olhadinha básica aqui Tem que olhar Olhar pra gente aí, vamos embora Pelo cantinho aqui, vamos embora Vai pra aí, vai pra lá, reto, acelera Me acelerando Me acelerando Me acelerando Me acelerando Pra pegar a velocidade Aí, pegar o ritmo Ah, vai seguir Vai seguir o polvo aí Não precisa girar não Por quê? Isso aqui é uma curva, tá lembrado? Que curva não se pega lá em cima É só girar assim, isso Certo? É igual aquela curva lá na frente do bicho, ó Você não vai nem sentir fazer a curva Tá lembrado? Você só faz isso quando é uma entrada Na entrada é assim Tem que parar quase o carro pra entrar Pode ir reto, acelere forte Vai, 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 vai Pisa mesmo aí Isso Vambora, vai subindo Isso, vamos nessa Vai, vai, bota, bota Beleza Vai, vai Passa, não é só para frente Vai, vai Passa, não é só para frente Vai, desculpa, acelera mais Vamos agora entrar e ir lá para o Shopping Tacarona Nós vamos entrar lá no Shopping Tacarona, ok? Tchau